A Associação Dr. Luiz Ferrari realizou atendimentos de ultrassom nesse final de semana em pacientes da cidade de Rolinte Moura do bairro Planalto. A associação conta com atendimentos também na capital Porto Velho e toda a regional da Zona da Mata. Nesse final de semana a gente está fazendo ultrassom aqui no bairro Planalto. A demanda dos pacientes que a gente chama de demanda represada, são os pacientes que estavam aguardando na fila do SUS. Aí a gente, saúde, entrou em contato comigo. Nós organizamos e vamos atender 100 pacientes que estavam na lista de espera para que eles possam retornar e dar seguimento ao seu tratamento. Então, é realmente um atendimento bacana, a gente consegue ajudar bastante e é bem gratificante mesmo. Hoje é o dia do bairro Planalto, mas nos próximos meses os outros bairros, os outros moradores também vão ter essa oportunidade. Gislaine, inclusive já teve outros bairros que já entraram em contato comigo, né? Eu faço também esse trabalho na zona rural. Domingo a gente vai estar atendendo a 92. Mas teve outros bairros também que entraram em contato e os agentes também, inclusive, né? Essas pessoas que estão na fila, aguardando, porque se essa pessoa não realiza esse exame, ele fica parado no retorno médico dele, não dá esse segmento. Mas assim, para a gente é gratificante poder ajudar, poder fazer esse... colaborar um pouco e nesse período, um período tão difícil que a saúde nossa vem atravessando, né? Você vê que as pessoas estão batalhando e a gente sabe que o Covid é o foco principal, mas a gente também não pode esquecer das outras patologias, das outras doenças que acometem a população de maneira geral. Então, a gente contribui um pouco com isso e vamos estar aí, sempre somando. É importante a gente também ressaltar que a associação, ela teve início bem antes da pandemia. Já existe há seis anos, atende Porto Velho, toda a regional aqui da Zona da Mata. Então, de onde que surgiu essa iniciativa ou por quê, doutor? Gislaine, a gente está desde 2015 que a gente fazia esse trabalho, né? Eu sou rolimorense, então assim, a gente sabe das dificuldades, né? Eu passei por esse período lá atrás das dificuldades e eu sei que eu poderia contribuir de alguma maneira. Então, hoje eu faço isso prazerosamente, eu, a cada uma vez por mês, vem eu, vem outros médicos também. Então, assim, é uma maneira de você poder retribuir aquilo que Deus nos deu, a oportunidade de estudar, né? E hoje em dia, a gente, com muito carinho, a gente pode retribuir um pouco do que a gente conseguiu e ajudar a população. Pra mim é prazeroso, eu faço isso desde 2015 e é um prazer e as pessoas também vêm. Você vê que a gente tem uma vasta gama de voluntários. Então, o ser humano, de maneira geral, é uma pessoa muito boa. As pessoas são boas, as pessoas, de certa forma, contribuem de alguma maneira. E eu consigo contribuir nessa parte médica, então pra mim é prazeroso estar ajudando as pessoas. Só pra gente fechar, doutor, a associação, ela também conta com várias pessoas, voluntários, vários outros médicos e também o pessoal ali que tá por trás de todos os atendimentos. E é uma equipe bastante grande. Tem espaço pra mais pessoas estarem colaborando e a associação também, ela é bastante acessível. Quem quiser tá fazendo contato com vocês para atendimento ou para ajuda também tem essa disponibilidade. Sim, inclusive teve alguns psicólogos que procuraram. Um psiquiatra nos procurou pra poder tá ajudando. São pessoas que querem contribuir de alguma maneira e ajudar a população. Sempre tem, né? Sempre tem as pessoas e a gente tá sempre de portas abertas pra poder somar, ajudar e contribuir sempre com as pessoas. Isso é muito importante. A associação tá sempre de braços abertos, né? As pessoas que queiram vir somar, participar com a gente. Tem várias pessoas que nos procuram e pra gente é sempre gratificante poder tá aí de braços abertos recebendo as pessoas. A dona Maria, moradora do bairro, é uma dessas pacientes que a aguardava há mais de um ano na fila do SUS para realizar o procedimento. E agora, através da associação, esse exame poderá ser concluído. Eu já tô com esse pedido há cinco meses atrás. Com esse pedido. E eu tenho um problema e não sei como resolver. Então, esse programa veio pra ajudar bastante a gente. Se não fosse o projeto, então a senhora ia ter que continuar na fila do SUS por muito tempo. Continuar na fila. Não sei até quando, né? Só deu, sabe? O seu pedido era de urgência? Era de urgência. De urgência. Veio em boa hora? Com certeza. Com certeza veio em boa hora. O meu problema foi o seguinte. No começo da pandemia, eu descobri uma hidrossalpíge, né? Que é água na trompa. E esse problema só vem agravando. Aí já fui a alguns médicos e eles me falaram que não tem cirurgia. Isso não tem remédio. É só cirurgia. E isso só vem inchando, só vem crescendo. Tá muito, dói muito, é muito dolorido, né? E me causa um desconforto no abdômen. Aí a senhora precisou fazer o exame pra ver como que tá? Precisei fazer o exame pra ver, né? Agora pra ver como que tá, o tamanho que tá, né? Porque conforme vai crescendo, mais dores a gente vai sentindo. E é só com o exame que a senhora consegue agendar a consulta, a cirurgia? Somente com o exame. Com os exames prontos a gente consegue agendar. A cirurgia. E assim, tá difícil, né? Porque essa pandemia, ela tá atrasando muitas cirurgias e assim, muitos exames, né? E é bem complicado.